Música Daqui a alguns minutos será realizada no Fórum de Campo Grande uma audiência de um caso que chocou o Estado O assassinato do vereador de Alcinópolis, Carlos Antônio Costa Carneiro O crime aconteceu no dia 26 de outubro de 2010, aqui na capital As informações com o repórter Arita Eudoro A audiência será realizada daqui a pouco, a uma e meia da tarde, aqui no Fórum de Campo Grande O juiz Aluísio Pereira dos Santos deve ouvir testemunhas de defesa e acusação E principalmente realizar interrogatórios com os três homens que estão envolvidos no assassinato Se todas as oitivas forem realizadas hoje, isso é, se os três detidos forem interrogados pelo juiz As instruções criminais serão encerradas e começará o prazo para as alegações finais O que juridicamente significa que o processo vai estar perto do julgamento Hoje, se Deus quiser, eles vão confessar Porque chega de mentira, não é possível uma coisa dessa Ele sabe que quem mandou é lá de Alcinópolis Para relembrar o que aconteceu no dia do crime, assista agora um trecho dessa reportagem de arquivo Feita no dia do assassinato, por uma das equipes da TVMS Record Essas imagens foram feitas minutos depois dos disparos Dentro da ambulância, paramédicos tentam reanimar o vereador baleado O esforço é inútil Carlos Antônio da Costa Carneiro, de 40 anos, morre no local O crime aconteceu bem ao lado de uma das avenidas mais movimentadas de Campo Grande, Afonso Pena E foi justamente por essa avenida que passava um policial civil Ele ainda escutou os disparos e ajudou a capturar os bandidos O policial conta o que viu Eu escutei três disparos de arma de fogo Olhei para a esquerda, vi uma pessoa caindo, uma pessoa caindo E o outro saindo correndo Eu atravessei com a viatura em cima do canteiro Dei a volta aqui, o elemento que atirou pulou na garupa de uma moto Que já estava esperando ele lá na esquina Desceram a 26 Eu desci monitorando, eu e o investigador Eduardo Gritei, polícia Ele olhou para trás Enfiou a mão na cintura Eu efetuei dois disparos Efetuei dois disparos no muro Ele jogou um revólver no chão E subiu Não foram atingidos, não? Não, não foram Eu atirei no pneu Esses são os homens que ele ajudou a prender Aparecido Souza Fernandes, de 28 anos, era quem pilotava a moto Irineu Maciel, de 38 anos de idade, foi quem atirou Eles teriam sido contratados para matar o vereador Os dois ganhariam 20 mil reais pela execução Carlos Antônio da Costa Carneiro Era presidente da Câmara de Vereadores de Alcinópolis A 380 quilômetros de Campo Grande Ele também já foi prefeito da cidade Logo depois de matar o vereador Carlos Antônio Costa Carneiro Irineu Maciel disse à polícia que foi contratado pelo cunhado dele, Valdemir Vanzan, para executar o crime Irineu Maciel informou ainda que Valdemir Vanzan seria apenas um intermediário E não um mandante O suposto intermediário também foi preso no mesmo dia do assassinato Seu Alcino conversou muito mais com o repórter Ari Teodoro E daqui a pouco o MS Record mostra para você os trechos mais inflamados dessa entrevista com o vice-prefeito de Alcinópolis Já são 100 dias de espera e este senhor resiste em permitir que o tempo apague o que aconteceu com o filho dele É daqui a pouco Agora vamos voltar a falar sobre polícia Em instantes começa a audiência do assassinato do vereador de Alcinópolis Carlos Antônio Costa Carneiro aqui em Campo Grande A gente já falou sobre isso no bloco anterior Hoje pela manhã o repórter Ari Teodoro conversou bastante com o pai da vítima Seu Alcino Carneiro é fundador do município de Alcinópolis Isso é bem claro no nome da cidade, né? Alcinópolis significa a cidade do Alcino Pouco mais de três meses depois da morte do filho O atual vice-prefeito acredita que a justiça será feita A declaração de seu Alcino é polêmica 95% do povo de Alcinópolis sabe quem mandou matar Sabe quem mandou matar Mas não tem a prova Não tem a prova concreta A prova de qualquer defesa Seu Alcino resiste contra a impunidade Está em Campo Grande desde ontem Diz que veio antes da audiência Para se reunir com o secretário estadual de segurança pública Ouviu uma resposta positiva Mas não suficiente para o tamanho da revolta É um absurdo numa cidade de 6 mil habitantes Não descobrir quem mandou matar meu filho Porque esse povo que matou Que pegou para matar E o motoqueiro Eles nem conheciam o povo de Alcinópolis Nunca teve lá Foi lá para fazer isso Não deu certo Vem fazer aqui em Campo Grande Os detalhes da audiência você acompanha no MS Record 2ª edição de hoje Logo após o programa Balanço Geral Tchau 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 Tchau